Ô Fagner, deixa eu te falar, você não tá jogando nada. Absolutamente nada, e faz tempo que você não tá jogando nada. Só que você, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores laterais direitos da história do Corinthians. Pelo número de jogos, que por sinal você não fez nem um gol em final. Você é bom de bola, não tá jogando nada. Os dois últimos gols foi culpa sua. Contra o Flamengo e contra a equipe do Palmeiras. E o Rony é que teve que fazer a sua função, meu irmão. E é o seguinte, Roger Guedes, você tem que fazer gol. Adson, você tem que fazer gol. Renato Augusto, você tem que fazer gol. Yuri Alberto, oito jogos sem nenhum gol, sem gravante. Estão de brincadeira. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, vocês têm obrigação de passar direto. De ganhar de três, de quatro, pra ir pra próxima fase da Copa do Brasil. Vocês estão com o salário atrasado? Não. O que está acontecendo? 45 mil pessoas, torcedor que paga o ingresso e que fica desesperado pra ir no estádio. Eu vejo pelo meu filho. Vocês estão de brincadeira? Ou vocês vão perder a chance de ser campeão da Copa do Brasil? Aí depois aguenta, hein?